Agora está havendo um embate do Projeto Escola Sem Partido com uma parte do Ministério Público Federal. Às vezes sai na imprensa, inclusive, Projeto Escola Sem Partido é considerado inconstitucional, diz o Ministério Público Federal. Quando a gente vai ver lá, é a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que é comandada, ou era comandada até pouco tempo, se você sabe melhor do que eu, pela Débora Duprat. Como é que está esse embate nesse momento? Porque outro dia saiu uma notícia de que, de fato, a Procuradoria considerou o seu projeto inconstitucional. A Débora Duprat, que é Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, ela tem por função institucional defender os direitos do cidadão contra o poder público. Essa é a função institucional da PFDC, Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Mas ela defende os direitos da militância, dos militantes, servidores públicos militantes, contra o cidadão, que é o usuário do serviço do Estado. Ela inverteu a situação. Em vez de defender o estudante, que é o cidadão que usa o serviço prestado pelas escolas, ela defende o servidor público, militante, que está prejudicando os interesses desse cidadão vulnerável, imaturo, que é o usuário dos serviços educacionais prestados pelo Estado. Então, ela encanou com a Escola Sem Partido, ela publicou ano passado uma nota técnica contra a Escola Sem Partido e agora fica perseguindo a Escola Sem Partido. Ela e muitos membros do Ministério Público Federal ficam perseguindo a Escola Sem Partido nas cidades onde ele é aprovado. Recentemente, o projeto passou em Criciúma, por exemplo. A lei foi aprovada em Criciúma. Mas, que depressa, um membro do Ministério Público Federal mandou uma correspondência para a doutora Débora. E a doutora Débora já representou para a doutora Raquel Dodge. Agora, nós estamos esperando uma nova ação direta de consordade, sei lá, ou então uma ação de descumprimento de preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal contra a Escola Sem Partido, contra esses seis deveres que eu acabei de ler, né? Contra a proibição de que o professor faça propaganda político-partidária. Como é que alguém pode defender, doutora Débora Duprá, como é que alguém pode defender o direito de um professor fazer propaganda político-partidária em sala de aula? Ou então prejudicar os alunos que dele discordam em matéria de política, de religião, etc. É isso que o projeto proíbe. Como é que alguém pode defender que isso seja feito? E existe o risco do Supremo Tribunal Federal tomar uma decisão definitiva de âmbito nacional e que nenhuma Câmara Municipal mais possa aprovar na sua cidade e extinguir, assim, a possibilidade de existir o projeto Escola Sem Partido? Eu não acredito em hipótese alguma. A não ser que o Supremo diga, transforme. O Supremo Tribunal Federal pode transformar o professor num tirano, numa pessoa que não tem que respeitar a Constituição. num servidor público que possa fazer propaganda político-partidária em sala de aula ou que possa perseguir alunos que discordam dele ou que possa transmitir aos filhos dos outros as suas próprias convicções religiosas e morais. Quer dizer, seria um descalabro e eu não acredito que o Supremo Tribunal Federal vai fazer isso. Mas o ministro Roberto Barroso deferiu uma medida liminar e eu acredito que ele não conhece bem o assunto ainda, que ele ainda está refletindo sobre esse assunto e vai chegar a outra conclusão. Mas ele deferiu uma medida liminar numa ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei de Alagoas que aprovou um projeto de lei, a Assembleia Legislativa de Alagoas aprovou um projeto de lei que correspondia a uma versão primitiva, antiga do nosso anteprojeto, que foi uma versão que foi muito aprimorada depois de 2015. Então, a lei de Alagoas está suspensa por conta de uma decisão monocrática e individual do ministro Barroso. Mas eu acho que essa decisão não será confirmada pelo Supremo. Mas é possível que ele conheça e não queira, porque o Barroso também tem um histórico de militância mais à esquerda, principalmente nessas questões sociais e culturais, não é verdade? Eu prefiro acreditar que não. Eu prefiro acreditar que não, mas vamos ver qual vai ser o pronunciamento do ministro quando chegar a hora da votação no plenário. Agora, o senhor citou a nota técnica da Débora Dupral. Eu me lembro dessa nota e o que mais me impressionou nela foi ela dizer que a escola era um lugar de emancipação política. Ela praticamente defendeu aquilo que os professores responderam naquela pergunta, no questionário, que o senhor disse. O senhor acredita que a escola é um lugar de emancipação política? O que isso significa na prática? Pois é, Felipe. Ela disse mais, nessa nota técnica, ela diz o seguinte, que a escola é o lugar estratégico para, por fim, as ideologias religiosas. Ela chama religião de ideologia religiosa. Veja bem, defender que as escolas devem ser usadas para atacar as crenças dos alunos. Porque a religião, as crenças religiosas, não estou falando de ensino religioso, mas as crenças religiosas, segundo ela, não tem lugar dentro da escola. E que emancipação política é essa que ela se refere? É claro que ela está defendendo uma determinada agenda política ideológica. Você leu a nota técnica da doutora Débora Duprá é um texto militante do começo ao fim. Então, realmente, é chocante você imaginar que aquele texto possa ter saído das mãos de um servidor público ou de uma servidora pública.